Leandro Damião, Leandro Damião Agora aqui no peixe, é o Leandro do Peixão Leandro Damião, Leandro Damião Agora aqui no peixe, tu é o Leandro do Peixão Sempre que precisar, ponte com a torcida Sem dúvida é muito importante, é um jogador bastante mediático Cracker da seleção brasileira, uma contratação de peso Vai nos ajudar bastante a elevar ainda mais a marca Santos Futebol Clube mundo afora Desde que o Neymar saiu, a gente está um pouco carente de alguém que estivesse ali presente na área Então eu acredito que com o Leandro Damião a gente vai suprir isso Ele é um cara muito simpático, um cara que realmente tem faro de gol E eu acredito no Leandro Damião, estou botando a maior fé nele Eu acho que em 2014 nós vamos ganhar todos os títulos que disputaram Eu estava comentando com o Edu, que o mais interessante em tudo isso Foi o início de carreira dele, né? O início de carreira dele, vem bater com o início de carreira meu, dele De vários jogadores, a Várzea Não existe mais Várzea? É, e não imagina Aliás, não existe mais Várzea também, né? E ele veio começar a jogar exatamente com 19 anos Eu com 19 eu estava sendo campeão mundial pelo Santos É interessante isso aí Vou fazer uma pergunta de forma de rap pra você, certo? Damião, explica aí pra rapa Como é que é vestir essa nove que já foi de Serginho Chulapa? Leandro Damião, Leandro Damião Agora aqui no peixe é o Leandro do Peixão Leandro Damião, Leandro Damião Agora aqui no peixe é o Leandro do Peixão